Vamos agora então na entrada das alianças, para a entrada das alianças, como eu falei para vocês, tem que fazer sentido para vocês Ah Pedro, eu quero colocar o meu sobrinho de um ano e meio, será que ele vai entrar? Ele não vai começar a chorar? Tem que ter um pouquinho de bom senso também, ah vai vir com a placa, vai vir com o carrinho, gente, deixa isso para a festa Na igreja, optem por pessoas que consigam levar as alianças, crianças acima de dois, três anos já conseguem A vovó, que é muito católica, uma das avós ou as duas avós, enfim, vamos abreviar esse momento, mas deixar ele com muito significado Sem inventar demais, o clássico nunca sai de moda Até porque eles estão trazendo o símbolo da aliança deles com Deus Isso, o que representa esse símbolo? Não é hora de entrar cachorro Não é hora, não é hora de entrar Segurança das alianças Drone, não inventa trazer aliança com drone Nem com elefante, girafa, papagaio e periqueto Não adianta, são duas pessoas humanas trazendo nas mãos E agora a gente vai escutar uma música da própria Simone Medeiros Simone, explica para a gente um pouquinho da música antes de cantar Porque é uma música que o seu marido Fabiano cantou com você Essa não, essa é a aliança eterna A você aceita das promessas São duas canções autorais que eu vou apresentar para vocês hoje São duas canções Que são canções muito próprias para o sacramento do matrimônio Para a cerimônia do sacramento do matrimônio É um álbum autoral que eu lancei no ano passado E muito feliz com a escolha dessas canções em tantos casamentos E ela fala justamente desses momentos Como mensagem, profundidade Para que tudo tenha sentido Vamos lá, aliança eterna Já anotem aí Bem mais que ter Querer ou ser Bem mais que a Minha vida É tua vida em mim Em nossas mãos Poder sentir O elo Sem início, meio ou fim Recebe essa aliança Sinal do meu amor Sinal do eterno amor de Deus Dos sonhos que sonhou Fidelidade até o fim Na alegria ou na dor Para sempre Para todos sempre A aliança tem valor Pois moldada foi O ouro no fogo se purificou E o amor moldou E tudo mudou E tudo mudou Recebe essa aliança Sinal do meu amor Sinal do eterno amor de Deus Dos sonhos que sonhou Fidelidade até o fim Fidelidade até o fim Na alegria ou na dor Para sempre Para todos sempre Um só Mais que a Minha vida É tua vida em mim A melhor E tudo mudou É tua vida em mim Peleza é a minha vida Não gostou É muito tempo É um aliança E a minha vida em mim A minha vida em mim É uma criança